É, mais uma situação previsível, que eu acho que não precisa ser um gênio pra imaginar Que o jogador que vem a custo zero, inclusive, será qual vai ser o próximo? O Henrique Dourado, talvez? Quem será o próximo? Comenta aqui embaixo O Ramires está fora por tempo indeterminado, né? Coisa que a gente já sabia O Ramires veio numa condição esquisita, uma negociação mais uma Que vem de graça, porém o barato sai caro em termos de aproveitamento dentro de campo O Ramires é um grande jogador, eu continuo achando, foi uma contratação boa Porém, a gente precisa de jogadores pra jogar Uma coisa é, se o Ramires tivesse o problema que teve Mas o Matheus Fernandes fosse mais utilizado A gente entenderia que tudo bem O jogador está com problemas Ninguém está colocando aqui que é culpa do Ramires Ninguém está colocando, inclusive, nesse quesito que é culpa do Alexandre Matos Porém, é algo que a gente já esperava O mesmo se passa no nosso ataque O Mano Menezes está utilizando um pouco mais o Borja Porém, a gente tem um Dourado que até agora é um enfeite Veio de graça, mas é um enfeite Até agora não jogou Não sei as condições reais do Dourado O Henrique, inclusive, vai estar amanhã na academia de futebol Onde ele vai cobrir a coletiva do Mano Menezes Parece que o treinador volta a falar agora Isso é bom, porque a gente consegue entender um pouquinho melhor O que está se passando Não quero polemizar no caso do Ramires Porque já era meio que esperado Acho que pela maioria de vocês aqui Que o Ramires veio bichado Que é mais ou menos o que a gente usa O termo que a gente usa Mas vamos falar do que foi feito mais uma vez hoje Na academia de futebol O Mano Menezes está dando atenção para toque de bola Para retenção de posse Para quem está acompanhando o Champions League A gente vê que o futebol brasileiro carece disso Nós vivemos um longo período com o Felipão Esse aqui, que está aqui no fundo ainda do cenário Um treinador que priorizava um jogo vertical Um jogo reativo Uma opção de contra-ataque Agora a gente está com um técnico que também tem uma proposta defensiva Mas parece que chega bem assessorado No clube que está comandando Existe a necessidade de ver um Palmeiras jogando mais futebol E parece que é isso que o Mano Menezes tem buscado nos treinamentos Hoje foi um treinamento de aproximação Falta aproximação Principalmente quando os laterais sobem Não tem uma aproximação do lateral com ponta Muito menos como meia de ligação E quando o Ramires fecha com o Palmeiras Diferente do que parte da imprensa falou Que ele poderia ser um meia aberto Eu falei que a gente precisava do Ramires como meia de ligação Falta ligação para essa 4-2-3-1 Essa 4-2-3-1, inclusive Será que vai ser o sistema do Mano Menezes também? Será que o Mano Menezes que volta na 4-2-3-1 E vê o Palmeiras não jogando tão bem assim quanto o Cruzeiro Vai manter 4-2-3-1? 4-2-3-1 exige sim aproximação Porque quando você vai contra-atacar Não adianta você esticar a bola para um ponta Se o seu lateral não sobe Não adianta você esticar a bola para um ponta Se o seu meia de ligação não chega Não adianta esticar a bola para um ponta Porque também um meia de ligação para fazer isso não é o suficiente É interessante o Felipe Melo fazer também Por que não? Porque o Felipe Melo não sobe também E faz aproximação E que haja um revezamento entre esse meia de ligação Então a gente entende que é importantíssimo Testar outros jogadores na função do Bruno Henrique Hoje a gente só tem Campeonato Brasileiro Não há motivos também para o Bruno Henrique ficar desgastado Mas não é em toda partida que o Bruno Henrique funciona nesse sistema Esse é o primeiro assunto do vídeo Eu queria saber o que você pensa a respeito do trabalho do Mano Menezes E pelo menos na boa vontade de abrir para a imprensa Que eu acho que isso é importante para o torcedor entender o que se passa Dentro do Palmeiras A volta da coletiva de Mano Menezes Que para mim isso também é importante É o técnico que tem que falar Não são pessoas como eu que tem que ficar falando do Palmeiras É o técnico, o técnico fala e depois eu falo Depois o outro fala, depois o outro canal fala Mas não a gente querer entender mais Do que se passa Que era o que acontecia com o time do Felipão Ele não falava E aí a gente especulava A gente não sabia o que estava se passando Então eu queria saber o que você acha disso também Agora eu não posso deixar de comentar O assunto do vídeo de ontem Que foi o assunto da antecipação de cotas Pois bem Enquanto eu estou gravando esse vídeo O Palmeiras ainda não postou Nada oficial Mas o Alexandre Matos respondeu para a Energia 97 Falando que não Que garante que não aconteceu O mesmo Alex Miller postou Leandro Boldaquia também A diferença do jornalista Para o criador de conteúdo alternativo É que o jornalista tem uma situação Que o Ersut falou isso lá no grupo Que é o tal do Zé Fontinha Eles falam Eu tenho a fonte Mas nunca fala qual é É a questão de preservar a fonte Então já que os caras falaram Que o Palmeiras não antecipou cotas Palmeirense Pode ficar tranquilo O nosso time Não pegou empréstimo Com a Rede Globo Isso é bom Agora Ninguém falou Sobre a segunda parte Da nota da Mancha Verde Que diz Florida Cup Envolvimento com o empresário Isso ninguém quis falar E isso também precisa ser dito E aí Alexandre Matos Por que rejeitar um torneio No Allianz Parque Com renda Dividida com a W Torre Que é a parceira do Palmeiras Ou deveria ser Para jogar a Florida Cup Qual que é A justificativa disso Aproximação Conhecer os Estados Unidos E ver o Mickey Qual que é A justificativa Nenhuma No meu ponto de vista O torneio Florida Cup Não soma nada Para o futebol brasileiro Absolutamente nada Em termos de preparação E pelo molde do campeonato É ridículo É melhor você fazer Amistosos no Brasil Contra clubes grandes Ou até mesmo Amistosos internacionais Contra clubes grandes De repente fechar Com uma Juventus E ir lá Jogar na Na Velha Senhora Lá né No estágio da Velha Senhora Ou fechar com o PSG Jogar lá No Parque dos Príncipes Ou trazer esses clubes Aqui para conhecer A nossa estrutura No Allianz Parque Não é mais razoável Você fazer um convite Como esse A um Bayern de Munique Você usar o Zé Roberto Para convidar o Bayern Para jogar aqui no Allianz Ó Allianz Arena Allianz Parque Tem tudo a ver Mas não Florida Cup E isso ninguém respondeu ainda E aí Eu espero de fato Que o Palmeiras Não tenha Se rendido Ao pequenismo De pedir Cotas adiantadas Num clube que tem o maior Ticket médio do Brasil Porém Foi a Mancha Verde Que soltou essa nota Nós como canal de comunicação A gente vai trazer Sempre para cá Não importa Se a Mancha está com a razão A razão que seja da Mancha Se o Palmeiras está com a razão A razão seja do Palmeiras Fato é que a ausência de uma nota Mostra um menosprezo ao torcedor Que segue a Mancha Ao torcedor Da Mancha O Palmeiras se cala E nós temos que ser Advogados De caras Que estão calados Para mim O perfil De quem cala No mínimo É quem sente Para não falar Consente É que sente Então Eu não vou ser advogado De quem está calado Porque não tem como Não tem como eu saber O que se passa Na cabeça de Alexandre Matos Principalmente de Gagliotti Então Responde sobre Florida Cup Para a gente É a maneira Mais inteligente De explorar A marca Palmeiras Obviamente que não Obviamente que não é Comenta aqui embaixo O que você pensa a respeito disso Se gostou do vídeo Não esquece Deixa o like A parte legal desse vídeo É saber que o Mano Menezes Está enxergando os problemas Do Palmeiras E espero que ele consiga Reparar esses problemas Porque existe um Palmeiras Dentro de campo E existe um Palmeiras Fora de campo E eu torço Para aquele que vai a campo Aquele que está fora de campo Leila Pereira Alexandre Matos Gagliotti Até o Paulo Nobre Para mim É o que menos importa O que importa É o time funcionar Dentro de campo Então está funcionando Vamos acreditar No Campeonato Brasileiro E que os envolvidos Percebam os erros Corrijam E sejam mais transparentes Com o torcedor É só isso que a gente pede Pedir muito Um abraço Tamo junto E até a próxima E até a próxima